Minhas irmãs, meus irmãos, neste mês se comemora o Dia do Índio. E eu não sei se há muita coisa para comemorar. Eu diria até que não há nada para comemorar. A filosofia, se é que existe filosofia, que orienta o governo no momento, não tem maior apreço por índio. Isso ficou muito evidente ao longo de toda a campanha. Ninguém vai poder dizer que o presidente enganou. Ele revelou desapreço pelo índio, desapreço pelo negro, desapreço pelas minorias, do modo geral. E o índio seguramente será a maior vítima, porque o índio não pode viver confinado em espaços pequenos, por razões óbvias. E as terras pertencentes aos índios, ou que deveriam, por direito, pertencer aos índios, seguramente serão destinadas ao agronegócio. Todos, a todo vapor, vão tocar o projeto do agronegócio, que como se sabe, não tem maior apreço por natureza, por índio, nem por ninguém. Mas é uma coisa que o tempo se encarregará de corrigir, eu espero. Então, na Casa da Cultura, na Praça Saraiva, neste momento, está acontecendo uma exposição chamada Eu Oca. E, entre outros artistas, estão o Antônio Amaral, extraordinário Amaral, e o Avelar Amorim. Os dois já justificariam a exposição, mas existem mais outros artistas com instalações, e a exposição vai permanecer lá até o final do mês. Passa na Casa da Cultura, que a própria casa já é um convite a aprender alguma coisa sobre o Teresino. Vai conferir. Você, talvez, claro que você já ouviu isso, Oca. Essa palavra Oca é uma palavra bonita. E essa palavra tem um sentido de acolhimento. É uma palavra pequena e, curiosamente, uma Oca cabe muita gente. E uma Oca cabe também muitas experiências, muitas vivências e muitas sofrências. Uma Oca cabe quase tudo. Então, está acontecendo aqui, na Casa da Cultura, uma exposição chamada Eu Oca. Ou seja, nós, de certa forma, nós, cada um de nós, é também um espaço que agasalha muitas sensações, sonhos, volições, decepções, tristezas e tudo mais. E essa exposição, são quatro artistas que estão envolvidos nela, e um deles é o meu irmão querido Antônio Amaral, porque eu tenho um carinho acima de tudo. Bom, se você pega esse trabalho do Amaral aqui, e você pega o trabalho dele no Facebook, você vai pensar que são duas pessoas distintas. Talvez um ou outro elemento, acho que aqui você vai perceber o Amaral que aparece lá no Facebook, talvez num traço desse aí. Como a exposição é Oca, e Oca nos remete naturalmente a índio, ele está usando aqui um elemento que caracteriza a cultura indígena, que é um tipo de pintura que o índio usa isso, não é, Amaral? Em vários suportes, é um grafismo e tal. Mas olha a delicadeza dos tons. O Amaral faz uma coisa mágica, isso aqui é uma aquarelada. Olha essa figurinha humana que apareceu aqui, cara. Essas manchas vão aparecendo, vão criando. Em que a tinta vai evaporando, uma bolinha, não é, uma coisa. Vamos cá, tem mais coisa por aqui, vamos lá. Olha aí, olha aquele elemento lá. Esse elemento está muito presente em toda a obra do Amaral. Qualquer trabalho do Amaral tem. Isso é um grafismo muito usado por todas as nações indígenas. É um ramo de folha, alguma coisa referente a vegetal. Acredito que seja isso. O grafismo, ele está inserido dentro do tratamento de mancha como um elemento primitivo. Não tenho dúvida. Já o processo aguado é um processo mais de pesquisa mesmo estética, de forma... Bom, vamos começar ali diante de um quadro do Avelar. O Avelar tem a competência para retratar figuras e tal. Joga com muita cor. Ele gosta, ele até, às vezes, brinca com ele. Eu digo, olha, Avelar, tu gasta uma tela, o que você poderia fazer, 50. Mas isso é o estilo dele. Cada artista tem seu jeito de fazer as coisas. A exposição se constitui não apenas das telas. Mas esses elementos que vocês estão vendo aqui, meio desarrumados, também fazem parte do conjunto. Venha aqui à Casa da Cultura e dê uma espiada nesse trabalho que está aqui, que é muito interessante. Tá jovem, chegou aqui à diretora da casa. Vem cá, jovem. Essa exposição vai ficar aqui até quando? Por favor. A exposição, o E-Walka, ela permanece perispositivo até o dia 29 de abril. O horário de visitação, de segunda a sexta, de 8 às 18 e aos sábados, de 9 a meio-dia. Não paga para visitar a exposição. Então, façam o agendamento, telefone 321-578-49. Todas as informações da exposição constam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. E a gente adora receber. Outra coisa, professor. Esse ano a Casa da Cultura faz 25 anos. Então, atentem que a gente vem trazendo muita discussão sobre memória e história. Você só tem a ganhar. Venha, a casa não vai sair daqui. Eu espero. Bem, a exposição está aí. É fato, é vero. A situação do índio piora a cada dia. Mas há uma notícia boa no Piauí. No meio de toda essa coisa, há notícias boas. Há índios, sim, no Piauí. Havia a tese defendida por alguns historiadores de que os índios do Piauí teriam sido todos exterminados. O Adilon Nunes chega a afirmar que no final do século XVIII não havia mais índios no Piauí. E esses índios, evidentemente, estavam aí. Tiveram que se travestir, digamos assim, me permita a expressão, de brancos por uma questão de sobrevivência. E alguns migraram para o Maranhão, outros estavam pelas bandas do Ceará. E, de repente, eles voltaram para o Piauí e estão aí e merecem todo o nosso respeito. E, de repente, eles voltaram para o Piauí e estão aí.